O Instituto Butantan retoma os testes com a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac após receber a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os estudos estavam paralisados desde a última segunda-feira após o evento adverso grave com o voluntário, que segundo Butantan, esse evento não tinha nenhuma relação com a vacina. Segundo o boletim de ocorrência, essa pessoa cometeu suicídio. A Anvisa alega que os dados chegaram de forma incompleta e atrasados por causa de uma tentativa de invasão hacker em sistemas do governo. O Butantan questiona essa fala da Anvisa. Ocorre que é o seguinte, no final disso tudo, criou-se toda a confusão, aceleu uma discussão, ataque da Lidy lá, pronto, retomado. Aliás, deveria ter sido assim desde o início, sem jogo político, mas com a bola rolando no campo técnico. No campo técnico é o seguinte, tem evento adverso? Para-se qualquer pesquisa, como aconteceu no caso da vacina de Oxford, né? Para-se porque é essa a determinação da Anvisa e tem de ser assim mesmo. Assim que o Instituto Butantan fornece a informação do que se tratou e que de fato fica comprovado que não houve nenhuma relação com a vacina, jogo que segue e retomados os testes. E aliás, foi essa exatamente a decisão da Anvisa de ontem. Para o presidente da agência, Antônio Barra Torres, houve uma perda de tempo desnecessária. E diante do estado de dúvida em que os técnicos da Anvisa ficaram, e aí é muito importante dizer, não é o diretor Barra, não é a diretora Alessandra, são os técnicos que só fazem isso nesse momento, no estado de dúvida, a bem de preservar a segurança dos testadores, decidiram pela interrupção do teste. Os testes foram retomados depois do parecer do Comitê Internacional Independente do Estudo da Coronavac. O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Jorge Venâncio, diz que faltou agilidade à Anvisa. Nós estamos numa situação sanitária gravíssima, está morrendo centenas de pessoas todo dia, é uma situação que a gente não pode tratar como se fosse uma situação normal e ter um comportamento burocrático, etc. Não é, gente? Ai, Sheila, sabe? A gente tem especialistas, cabeças pensantes, os caras estudam anos e anos, né? Tem doutorado em não sei onde. O básico do básico não é cumprido. Dava pra ser bem mais simples, né? A questão, gente. Faz um telefonema. Não quer mais fazer telefonema? Porque hoje em dia as pessoas têm essa cultura de que, ai, telefonema é uma coisa muito invasiva. Manda uma mensagem no WhatsApp, né? Ah, que isso, gente. Ô, Carla, fica pensando o seguinte, quanto tempo e energia se gastou na entrevista coletiva dada pelo governo do Estado, pelo secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gurestein, junto com o diretor do Instituto Butantan, mais de uma hora de entrevista coletiva. Estavam bravos. Estavam bravos. Acho que com razão até, com alguma razão. Mas vamos lá, a Anvisa também disse o seguinte, eu não tinha informação completa. Então também é possível dar razão no aspecto técnico pra Anvisa até a página 2. Agora, logo na sequência, a Anvisa vem e pra você fazer uma coletiva, você tem que organizar antes, tem que preparar. Imagina a energia e o tempo dedicados a isso. Aí vem a Anvisa, a uma e meia da tarde, também promove uma coletiva com quase duas horas, mais de duas horas de duração. Também é isso, e a taca daqui, a taca dali e tal. Gente, uma reunião no Zoom aqui, não resolveria o negócio? Sim. Uma reunião de meia horinha, ó, tá aqui a documentação, tô anexando, enviando o seguinte, recebeu a documentação aí, oficial, vamos oficializar e tal. Dá pra retomar? Ah, vamos nos reunir aqui com o comitê técnico e libera. A gente não pode perder esse tempo. Não pode perder esse tempo com esse tipo de coisa. Não dá. Não tem espaço pra isso. Não faz sentido. Tem gente morrendo. A gente tá aqui à espera de uma vacina. Não houve isso na vacina de Oxford. Por que haver isso nesse momento? Não faz sentido. De todo modo, o diretor do Instituto Butantan, de Mascovas, espera que o cronograma seja mantido. Esperamos, nesse momento, andar com esse processo o mais rapidamente possível, porque nós sabemos que um dia com vacina faz diferença. Precisamos dessa vacina o quanto antes e, por isso, a nossa urgência na finalização desse estudo. Tchau.